Meus amigos, mesmo ou igual são sinônimos? Parecem, né? Mas você verá agora que é uma sutil diferença. Imagine a seguinte situação. Relatório de uma empresa. Estamos com o mesmo problema do ano passado. Ou estamos com o problema igual ao do ano passado. São sinônimas essas duas frases? Acho que não. Bom, explico a vocês. Mesmo é um só. Iguais são pelo menos dois. Explicando melhor. Se estamos com o mesmo problema do ano passado, significa que o problema do ano passado até hoje não foi resolvido. Se estende até os dias de hoje. Agora, se for um problema igual, significa que temos um outro problema que é igual por ter as mesmas características. Se você não entendeu, faça um teste. Depois de assistir a este vídeo, é claro. Primeiro, coma um pão igual ao de ontem. E se for possível, o mesmo pão de ontem. Você perceberá a diferença nos dentes. E se ainda não entendeu o porquê deste alerta para vocês, imaginem duas empresas recebendo uma mesma verba de 10 milhões de qualquer coisa. Se for a mesma verba, as duas empresas terão que dividir essa verba. Se for 10 milhões para cada um, são verbas iguais. É isso aí. É isso aí. E aí E aí